A opinião sem medo O custo político para o governo Ricardo pode ser caro Não instalando a CPI do empreender A Assembleia Legislativa está vivendo seu primeiro impasse E eu falo mais da mesa diretora Deram um nó na oposição para não instalar a CPI do empreender A CPI do empreender tem número legal Tem tudo dentro dos conformes que a lei exige Mas uma manobra bem articulada dos governistas Que tem maioria e é um rolo compressor Aniquilou a pretensão da oposição E aí a justificativa A tal da CPI dos pardais e do telemarketing Essa ninguém engole Não tem necessidade dessas duas CPIs Aí vem o complicador O governo Ricardo pode pagar um custo mais alto Do que a própria CPI instalada Com a não instalação Porque a oposição entendeu agora Que vai ficar martelando em cima disso Tentar desgastar a mesa diretora E desgastar o governo Moendo sempre essa tese Da necessidade da CPI do empreender Outra coisa também que tem que ser clara Não tem necessidade de CPI do empreender Mas pelo menos dá uma satisfação para a oposição Agora pode escrever Se a oposição for inteligente E ficar moendo Esse custo político para o governo Será muito ruim Porque ele vai ficar matando na unha Sempre cobrando a CPI do empreender Portanto, a bancada governista Precisa refletir melhor Talvez o desgaste de instalando a CPI Fosse menor do que está sendo propiciado Nos dias atuais Pelo sim, pelo não Esta é a minha opinião Pelo sim, pelo não